Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo, quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar a sombra de uma árvore Ouvindo passar uns cantar, cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo, quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar a sombra de uma árvore Ouvindo passar uns cantar, cantar Là, lá, 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 lá Não se independente Lá, 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 lá Laya, laia, 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 laia Obrigado.